Pessoal, beleza? Estamos aqui, pessoal Em cruziada Só pra lembrar vocês Mostra aqui, meu amigo Mostra a cidade lá de cada nova Aqui, nesse momento Aqui, ó Nesse momento Foi igualmente que eu falei pra você Nós tá Nas bordas do vulcão Nas bordas do vulcão Subindo É tanto Se nós subir por aqui Nós vai pra onde, Lucas? Lá pro Mirante Nós vamos pro Mirante Aqui, ó Mas ela tá lá em cima Se nós descer pra baixo Ela tá descendo pra boca do vulcão Que é onde eu vou ver Se eu consigo dessa vez ir Não tem mais pra dentro do ponto E aqui Nós tá indo Para a cachoeira Do Paredão Ah, lembrando Só pra vocês alembrarem Nós vai Tá Nesse vídeo A gente vai tá mostrando vocês Se eu até entrar Depois da cachoeira lá Você pode subir por riva Aonde nós vamos chegar lá no Mirante E descer por aqui Pra vocês entenderem o percurso nosso É, Lucas? Você mostra pra eles aqui De pertinho Os guias aqui Das partes Apesar de estar sendo derrubada Sodiado com plantas Tóxicas Aqui tem plantas venenosas Moliana Algumas dicas Mas aqui Acompanha nós Veja, mas faz dó Fica um dó Uma coisa dessa Que a seta Essa seta fica assim Deixa eu acertar Essa seta aqui Lembrando Não predica nada Na natureza não Deixa eu só O negócio aqui Pra que o povo É a seta ali Aí, ó Pra indicar o Mirante Aí, ó Fica lembrando Que a gente Tem que ser compatriota Ajudar Mostra a seta lá Aqui, aqui Nós vamos aqui Pra atacar do palidão Gente, pelo amor de Jesus Cristo Não faz isso, não O lugar desse aqui É turístico Caldas Novas Recebe Gente do planeta todo Você chega aqui Muitas vezes Esse aqui é esse vídeo brasileiro Esse aqui é esse vídeo Turístico de fora, não Pelo amor de Deus Pessoal Finalizando Mostrando a cidade lá, galera E já lembrando E já lembrando vocês Viu Que a gente tá aqui É pra mostrar o de melhor Tô aqui com meu amigo Companheiro Compatriota O guia turístico aí Lucas Viu Recém Formado aí Logo, logo tá Já tá nas causas De advocacia, né parceiro Aí, futuro advogado De nossa aí Nossa cauda nova E já lembrando vocês Igualmente eu venho falando Olha nós subindo no vulcão Olha a borda do vulcão aí, ó Descendo Depois nós vamos tá subindo E descendo de novo Pra baixo Porque eu não sabia Eu não sabia se eu nunca Ficaria isso pra vocês Ficar lembrando Isso aqui é chique demais Puxa no satélite Vocês vai ver Isso que tudo A boca É tudinho, tudinho, tudinho É um vulcão ativo Se vocês olharem Pois é Pois é Se vocês olharem de cima Vocês vão ver O panelão Que é isso aqui Olha o nosso centrão De cada nova Deixa eu dar um zoom Aqui Ah, não consigo dar o zoom não Mas tá lá Pois é É, Lucas É que o telefone aqui Não deu o zoom não Mas tá beleza Você tá doido Lindo demais 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 da conta Olha lá, galera Tá vendo aí Então abraço Até o próximo vídeo Beleza